Minha mãe me dê dinheiro pra comprar um cinturão Pra viver de cartoucheira no grupo de lanteão Minha mãe me dê dinheiro pra comprar um cinturão Pra viver de cartoucheira no grupo de lanteão Minha mãe me dê dinheiro pra comprar um cinturão Que a vida melhor do mundo é andar mais lanteão Minha mãe me dê dinheiro pra comprar um cinturão Pra viver de cartoucheira no grupo de lanteão Minha mãe me dê dinheiro pra comprar um cinturão Que a vida melhor do mundo é andar mais lanteão Me juntei a Sebastião Pereira, companheiro de desgraça Quis queimar o Pajeú pra ver subir na fumaça Conheci queira valente o lampião não desmente O brilho da sua raça Eu me chamo Virgulino, por a cunha lampião Sou cangaceiro afamado em todo alto sertão Não leve em conta inimigo E não encar o perigo Estando de arma na mão A chupeta que carrego É o riff e a cartoucheira O leito é bala de chumbo Muito veloz e certeira Quem se julga a pé da rocha Venha ver se aguenta a brocha De Virgulino Ferreira Neste Pajeú das Flores Fiz meu centro de ação Sou senhor absoluto De todo este sertão Aqui quem quiser passar Precisa de apresentar Licença de Lampião Meu riff atira cantando Em compasso assustador Faz gosto e briga comigo Porque sou bom cantador Enquanto meu riff trabalha Minha voz longe se espalha Zombando do próprio horror O meu mano Antônio Ferreira Cai na luta sem receio Livino por sua vez Não teme combate feio Gosta de fazer zoada Mas a sombra macacada Quando cai no tiroteio Eu, Antônio, Willi e Vino Andamos pelo sertão Soldado que nos enfrentar Dá frio no coração Porque já sabe que corre Ou se for teimoso morre Vai morar dentro do chão Por minha infelicidade Entrei nessa triste vida Não gosto nem de contar A minha história sentida A desgraça enche meu rosto Em minha alma entra o desgosto Meu peito é uma ferida Quando me lembro, senhores Do meu tempo de inocente Que brincava nos cerrados Do meu sertão sorridente Sinto que meu coração Maguado dessa paixão Bate e chora amargamente Meu pai, minha mãe querida Quiseram me ensinar No seu colo carinhoso Ela me ensinou a rezar E a todo respeitar E ele me ensinou Eu, menina, trabalhar Cresci na casa paterna Quis ser um homem de bem Viver do meu trabalho Sem ser pesado a ninguém Foi almocreve na estrada Foi até bom camarada E tive amigos também Te vi também, meus amores Cultivei minha paixão Amei uma flor mimosa Filha do meu sertão Sonhei em gozar a vida Bem junto, aprenda, querida Atendei meu coração Hoje sei que sou bandido Como todo mundo diz Porém já fui venturoso Passei meu tempo feliz Quando no colo materno Usei o carinho terno De quem tanto eu bem eu quis Nunca pensei que na vida Posse preciso brigar Apesar de ter intrigas Gostava de trabalhar Mas hoje sou cangaceiro Enfrentarei o balseiro Até alguém me matar O galo de carinho O galo de campina Que canta mais do que eu Vai dizer amigo lindo Que o corneteiro morreu Meu galo de campina Que canta mais do que eu Vai dizer amigo lindo Que o corneteiro morreu O corneteiro morreu Batista se enterrou De barco é baleado Meia noite desertou É um galo de campina Que canta mais do que eu Que canta mais do que eu Vai dizer amigo lindo Que o corneteiro morreu O corneteiro morreu O corneteiro morreu Meu galo de campina Que canta mais do que eu Vai dizer amigo lindo Que o corneteiro morreu Que o corneteiro morreu O corneteiro morreu Batista se enterrou Viva foi baleado Meia noite desertou O corneteiro morreu Enquanto mais do que eu Viva foi baleado Viva foi baleado O embateiro morreu Música Na carreira pego o ema, de xoto pego o nambu Quem me fez andar aqui não é colega, foi senhor e seu Eu estando com meu mano, meu mano estando, mas eu Penso que o céu é perto, não é colega, e o largo do mundo é meu Na carreira pego o ema, de xoto pego o nambu Ainda hoje tenho saudades, não é colega, das águas do pageiro Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Tchau!